Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o meu canal Ateliê do Crochê e Arte. Sejam todos bem-vindos. Para estar ajudando o meu canal a crescer, eu convido a todos que ainda não se inscreveram a se inscrever, comentar, ativar o sininho, compartilhar esse trabalho para que outras pessoas estejam conhecendo, dê seu like, dê seu joinha. Agradeço a todos que se inscreveram e estão interagindo com o meu canal e estão me ajudando muito. Gratidão! Essa é a nossa parte 3 do nosso tapete oval, inspiração fácil e econômico. Nós vamos estar fazendo o nosso bico, mas antes de fazer o bico, nós vamos fazer algumas marcações para ficar mais fácil. Onde que começa a nossa voltinha, que é o oval do tapete? Nesses dois pontos, nós vamos estar marcando a nossa voltinha. fazendo marcação para nosso bico. Vamos fazer aqui, onde começa esses dois pontos altos. E aqui, onde termina a curva, que é a parte oval do tapete, nós também vamos fazer uma marcação. Aqui, ó. Bem aqui, onde está esse ponto alto, tem um ponto alto sobre ele, nós vamos marcar aqui. Assim, nós vamos marcar os quatro lados. fazendo assim. Pessoal, eu fui fazer a contagem dos meus pontos na última carreira da base para fazer o bico. Eu vi que passou um ponto, e nós vamos fazer uma adaptação da seguinte forma. Passou um ponto, então, nós vamos estar diminuindo esse ponto. ponto alto, assim. Esse último ponto do bloquinho, nós vamos estar fazendo um ponto alto, sem fechar. Porque aqui, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. dessa forma, diminuindo um ponto, para que o bico do nosso tapete fica certinho. Agora, nós, aqui onde nós iniciamos, um ponto baixo, duas correntinhas, na segunda correntinha, a gente fecha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar o bico, vai ficar assim, ó. Vamos fazer, vamos subir três correntinhas. Fazer um ponto alto. Três pontos altos. Fizemos três pontos altos, agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular dois pontos de base, um, dois, no terceiro... Três pontos altos... Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vamos pular mais dois pontos de base, um, dois, três... Um ponto alto... Um ponto alto... Dois pontos altos. Vamos tirar a nossa marcação para estar começando a fazer o oval do nosso tapete. Dois pontos altos. Na parte reta, nós vamos estar fazendo duas correntinhas de separação... Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Essa aqui é a nossa curva. A curva é com três correntinhas. Um, dois, três. E na parte reta, são duas correntinhas. É o que é diferente nessa carreira, é isso. Vamos pular o mesmo tanto ponto de base, que são um, dois, no terceiro faz um ponto alto. Um, dois. Um, dois. Aqui nós fizemos três correntinhas e pulamos dois pontos de base, vamos fazer três pontos altos. Vamos fazer um grupinho de três pontos altos, separado por três correntinhas, porque estamos na parte oval do tapete. Ficando assim. Vou terminar a parte oval do tapete e volto com vocês. Fiz a minha parte oval, estou terminando ela. Faz três correntinhas e pulo dois pontos de base. Um, dois, três. E vamos começar a nossa parte reta. Três pontos altos. Duas correntinhas. Um, dois. A nossa terceira, nós vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Vou terminar essa volta e vou terminar essa carreira, né? E volto com vocês. Vamos finalizar essa carreira. Já fiz toda a minha carreira, agora, vamos finalizar. Aqui, ó, no final, ficou um, dois, esse aqui é o terceiro. Então, vamos finalizar com ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, nós vamos para a nossa segunda carreira do nosso bico. Vamos caminhar com pontos baixíssimo sobre esses pontos altos. No próximo intervalo, nós vamos fazer um ponto baixo. E subir uma, duas correntes, formando o nosso primeiro ponto alto. Aqui, nós vamos fazer um leque de três pontos altos, separado por três correntinhas. No mesmo espaço, nós vamos fazer três pontos altos. Formando o nosso primeiro leque. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Pro próximo espaço, nós vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E vamos para o próximo espaço, fazendo outro leque. De três pontos altos. Dois correntinhas. No mesmo espaço, vamos fazer mais três pontos altos. Dois. 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 Ficando assim, dessa forma. Agora, nós vamos fazer uma, duas correntinhas. e vamos para o próximo espaço fazendo um ponto baixo, duas correntinhas. Nesse espaço, nós vamos fazer outro leque. De três pontos altos. Três correntinhas, um, dois, três correntes. Mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes, uma, duas, vamos para o nosso próximo espaço e fazemos um ponto baixo. Toda a nossa carreira vai ser dessa forma. Vamos ter aqui, começando, né, o nosso leque. Três pontos altos, porque o ponto baixo mais duas correntinhas equivale a um ponto alto. Então, é um, dois, três, separado por três correntinhas, mais três pontos altos. Aqui eu fiz duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, mais o leque de três pontos altos separados. Por três correntinhas, três pontos altos, e assim nós vamos seguir por toda a nossa carreira. Vou terminar a minha carreira e volto com vocês. Fiz. Fiz toda a minha carreira, que é a segunda carreira do bico. Agora, vamos terminar. Aqui, quando nós iniciamos, foi um ponto baixo e duas correntes. Vamos vir na segunda corrente e fechar com ponto baixíssimo. Vamos para a nossa terceira carreira. Um, dois, três. Subimos três correntinhas. Vamos pegar a alcinha de trás, como nós fizemos em todo o tapete, e vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos, sempre pegando a alcinha de trás. Ficamos com três pontos altos, contando com a correntinha. Dentro do espaço de três correntinhas do leque, vamos fazer um... Dois... Ficamos no total de cinco pontos altos. Agora, vamos fazer duas correntinhas. Um ponto alto dentro desse espaço. Outro ponto alto. Vamos pegar aqui nesse espaço. Ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás. Vamos fazer três pontos altos da mesma forma. Ficando assim. Iniciamos com três correntinhas. Pegamos ponto sobre ponto na última alcinha. Fizemos um, dois, totalizando três pontos altos. Depois, dentro do leque, fizemos dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Continuamos do outro lado. Continuamos do outro lado, fazendo a mesma forma. Forma. Pegando ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Pegando alcinha de trás, fizemos um, dois, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha... No ponto alto, no ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Assim. Outra correntinha e vamos para o nosso próximo leque. Fazendo da mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto, pegando a alcinha de trás. Um ponto alto, pegando a alcinha de trás. Um ponto alto, pegando a alcinha de trás. dois pontos altos. Dou duas correntes e dois pontos altos. Um ponto alto sobre ponto alto, pegando a alcinha de trás, fazendo assim. Um ponto alto sobre ponto alto, pegando a alcinha de trás, dessa forma. Então, vamos ficar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, separado por duas correntinhas, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, formando o outro leque, ficando dessa forma. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Em cima do outro ponto baixo, fazemos outra correntinha e vamos para o outro leque. Vamos fazer dessa forma por toda a carreira. Vou fazer a minha e volto com vocês. Fiz toda a minha carreira, agora eu vou estar finalizando. Um, dois, três, fazemos um ponto baixíssimo e uma correntinha e finalizamos a nossa carreira. Para quem tem o ponto bem apertadinho, onde eu fiz duas correntes, uma, duas correntes, pode estar pondo três. E nessa última carreira que eu fiz, que é um, dois, três, a terceira do bico, vocês podem estar colocando duas. Aí, vocês vão adaptando de acordo com a tensão do ponto de vocês. Pro meu, deu certo dessa forma. Aí, vocês vão fazendo e olhando se está dando certo. E vai arrumando os picos. Para ficar bem bonito. Vou estar cortando essa linha, esse fio, para nós ir para a última carreira do bico. Antes de terminar esse tapete, eu convido a todos que ainda não se inscreveram no meu canal, para se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas fiquem conhecendo o meu trabalho. E também, dê seu joinha. A participação de vocês é muito importante para o meu canal. E para os que são inscritos e estão interagindo com o meu canal, comentando, dando seu joinha, fazendo os tapetes comigo, eu agradeço a todos. Gratidão. Agora, vamos fazer o bico. Vamos fazer a terminação do nosso bico com essa cor, a mesma que nós usamos para fazer as nossas flores, que é um fio multicolor. Essa cor é a cor magenta. Vamos dar um nózinho para iniciarmos a última carreira, que é feita com ponto picô. Vocês podem estar pegando, nós terminamos aqui. Eu vou iniciar o bico no próximo. Vou iniciar aqui. Nesse primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. E vamos subir uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer um ponto picô dessa forma. Vamos inserir a agulha dessa forma. E vamos fechar o nosso ponto picô. Fazer um ponto baixo. Mais outro ponto baixo. Aqui nós já temos o nosso primeiro picô. Agora, nós vamos fazer o nosso segundo picô. Três correntinhas. Fazendo assim, dessa forma. Fecha o ponto picô. Um ponto baixo. E já fizemos essa parte aqui. Agora, nós vamos para o nosso espaço de duas correntinhas. Fazendo um ponto baixo. Subimos três correntinhas. E vamos fazer o nosso ponto picô. Outro ponto baixo. Vamos fazer outro ponto baixo aqui nesse primeiro ponto alto. Vamos fazer outro picô. Um, dois, três. Aqui nós fizemos três correntes. Vamos passar a agulha dessa forma. Fazendo outro ponto picô. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Vamos fazer outro ponto picô. Um, dois, três. Um, dois, três. Dessa forma. Vamos fazer um ponto baixo. Um, dois, três. E terminar esse leque com um ponto baixo. Ficando assim. Vamos ter dois pontos picô de cada lado, e aqui um. Dessa forma. Na nossa parte reta, nós não vamos por correntinha de separação, mas na curva, nós vamos por uma correntinha. Eu estou fazendo o oval do tapete. No oval, vocês vão fazer aqui, depois que vocês terminam o ponto baixo, uma correntinha. Mas na parte reta, não precisa correntinha. Vamos iniciar novamente outro leque. Ponto baixo. Vamos para o segundo ponto baixo. Vamos subir três correntinhas para fazer um ponto picô. Dessa forma. Fechamos com ponto baixo. Agora, vamos... Para, ó, fizemos um, dois, três. No terceiro aqui, outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Fizemos um ponto baixo, e um ponto baixo, e um ponto picô, um ponto baixo, outro ponto baixo. Agora, nós vamos para o nosso segundo ponto picô desse leque. Subimos três correntinhas, vamos fazer outro ponto picô, um ponto baixo. Vamos para esse espaço de duas correntinhas, um ponto baixo, e fazemos um ponto picô. Sobe três correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Introduz a agulha dessa forma. Fecho o ponto picô, outro ponto baixo. No primeiro ponto alto desse lado, vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Outro ponto picô. Um, dois, três correntinhas. Um ponto baixo, um ponto baixo, e formamos um ponto picô. Outra correntinha. No outro ponto baixo, né? E vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos fazer outro ponto picô dessa forma. E vamos terminar o leque com dois pontos baixos. E vai ser assim por toda essa carreira. A única diferença é que no oval do tapete, vocês vão acrescentar uma correntinha de separação entre um leque e outro. E na parte reta, vocês não vão precisar por separação de correntinha. Vou terminar essa parte oval e volto com vocês na parte reta. A parte oval do tapete começa nesses dois pontos. A parte reta é nesses três pontos. Então, a partir desses dois pontos, vocês marcam a parte oval para estar fazendo o bico. E o término da parte oval é aqui, ó. Nesses dois pontos, porque aqui começa a parte reta, onde começam os três pontos. Na parte oval, vocês vão fazer o bico e fazer o intervalo com uma correntinha. Já na parte reta, já na parte reta, não temos a separação da correntinha. Terminei a parte oval. Aqui, ó, é o término da parte oval. Agora, nós vamos começar a parte reta. Na parte reta, não tem separação de correntinha. Já vai direto pro outro leque. Aqui, fazendo um ponto baixo. Outro ponto baixo. Sobe três correntinhas. E vamos fazer um ponto picô. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. E vamos fazer mais um picô. Dois, três correntinhas. Pegando essa alcinha, a outra. E fazemos um ponto baixo, formando o nosso picô. Um ponto baixo. Agora, nós vamos para a separação de duas correntinhas, fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo. Sobe três correntinhas. Dois, dois, três correntinhas. Vamos fazer outro ponto picô. Um ponto baixo. O nosso primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. 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 Outro ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Vamos fazer... Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Na parte oval, nós temos a correntinha de separação. Como eu disse pra vocês, a nossa parte oval começa nesses dois primeiros pontos altos aqui. E termina nesses dois últimos pontos altos. Aí, começa a parte reta. Assim, vocês vão fazer por toda a carreira para nós terminarmos o nosso tapete. Esse tapete. Esse tapete é lindo, maravilhoso e já está vendido. E tenho muitas encomendas. Depois que ele saiu no YouTube, eu recebi várias encomendas dele. Esse daqui, vou terminar e entregar. Volto com vocês assim pra terminar essa carreira. Cheguei no último leque do nosso tapete. Vamos terminar nosso ponto picô. Como essa aqui é a parte reta, não tem separação. Vou introduzir a agulha dessa forma do lado contrário do tapete, que é o avesso, né? E vou estar puxando essa argolinha para trás. E ficando dessa forma. E ficando dessa forma. Assim. Ou vocês também podem fazer... Assim. Tem essas duas formas para terminar. Aqui nós terminamos o nosso tapete. Ovo inspiração fácil e econômico. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um joinha, comenta, compartilhe. Inscreva-se no meu canal. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.